A notícia mais marcante da semana, pelo menos para mim, é esta. O 5 para a meia-noite vai fazer uma pausa e em janeiro volta, naturalmente, mas com outro apresentador. Pois é, pois é. Fake news, fake news, não acreditem. Não vale a pena sermos negacionistas, Rocha. Este é mesmo o meu último programa. É mesmo, é mesmo. Mas calma, não fiquem, não, calma, calma. Isto é normal, não fiquem tristes. É muito normal. As variantes mudam, as estações do ano mudam, até os ministros da administração interna mudam. Os apresentadores também têm de mudar, é assim. Mas achas que isso é uma coisa boa para se dar no Natal, especialmente a nós, não é? Eu não acho bem. A única vantagem é que assim já não tenho que dar uma prenda, porque calhaste-me como um amigo secreto e assim já poupar o dinheiro no jantar de Natal. Não, não. Eu era teu amigo secreto, mas eu vou na mesma ao jantar de Natal, Rocha. Está bem, a jantar. Então tenho que desenrascar alguma coisa. Está bem, então mas uma coisa. Só para perceber, essa transferência milionária vai ser para que programa? Então, eu vou-te dizer, vai ser para este, este programa. Vai ser este o meu programa de quinta-feira à noite. Miserável. Eu, o meu pijama e todo um mundo de possibilidades. Repara, eu posso ficar a comer batatas fritas, diretamente uma lata de leite condensado, não é? Assim, a mergulhar. O céu é o limite, percebes? Olha, Inês, mas tu tens a certeza que queres fazer isto? Sim, pensei sobre isto. Não te vi ontem. Pensaste sobre isto? Pensei no assunto, sim. Vou-te enumerar algumas coisas que tu vais perder. Então? A partir de agora, deixas-te ter a desculpa por faltar às reuniões de condóminos, não é? É uma delas. Depois, para chegar atrasado ao trabalho à sexta-feira de manhã, que estava bastante jeito, deixas-te poder chegar a casa às cinco da manhã e dizer ah, fiquei a fazer um networking com os convidados, quando toda a gente sabe que na realidade diz para uma ladies night manhosa qualquer balançar essa raba. Balançar essa raba? Essa raba, sim. Essa raba. Boa rocha. Gostas de balançar essa raba. Espetacular. Por acaso, estava à espera de uma coisa um bocadinho mais emotiva, não é? Quer dizer, é o meu último programa. Gostava de um dia mostrar isto aos meus netos. Está bem. Não sei, não vão fazer aquelas montagens, sei lá, não sei, se tiveram tempo, claro, não sei, aquelas coisas com os melhores momentos, não sei. Tu achas mesmo que nós íamos deixar acabar esta tua grande temporada, estes teus anos ligados ao cinco sem um miminho daqueles bons? Ah, pararam. É para onde? Olhe para ali? Espera aí, já vais olhar. Anda cá, anda cá se faz favor. Demagarinho. São várias coisas. Chega ao pé de mim. Anda cá ao pé de mim. Ok. É aqui para este? Olha para a frente, para as pessoas terem toda a reação. É para aquele? É esta fio que trouxe. Para ti. Abre lá. Eu acho que é o teu número. Vê lá. Eu fui lá de propósito. Fui ao Catar. Se não é... África do Sul, África do Sul, Catar. Fica-te bem. Bem, realça a cor dos teus olhos. Fogo, pá. Se não é um pijaminha igual ao do Rendeiro, pá. Fogo. É o próprio, é o próprio. Espetaculares. E agora? Mas então e o vídeo? Olhe para aqui? Calma. Olhe o... Calma. Mais do que um vídeo. É uma coisa palpável que tu podes ficar com ela para o resto da tua vida. Se não ficar a apanhar muita humidade. Baixas os olhos? Sim. Pega nisto. E abre os olhos agora. Pega nisto e abre os olhos. Todos nós, riqueza. Aqui para todos. Só por aqui. É a jogar a Almeida. Nisto por hoje, mais o que nós gostamos. Obrigada. 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 Vocês, pá. Estás emocionada. Estás emocionada. Estás emocionada. Fogo, mãe. Uma cartolina, pessoal. Obrigado. Folha dupla. E é uma boa cartolina. Uma boa cartolina. Os amigos estão como o sol. Mesmo quando não brilham, eles estão lá. Peraí, Sr. Recã. E quando quiseres voltar, Inês. Muito fixe, pá. É uma boa cartolina, sim, senhora. Amarelo, que é uma cor que eu gosto muito. Nós sabíamos. Nós sabíamos. Não há vídeo, não é? Mas eu vou emoldurar. Está bem, está bem. Não dobre-se, que é para não se estragar. Não se estragar. Não se estragar disto como se fosse o meu. É um... Foi ótimo. É isso, é cuidado. Não vai o homem. Bom, vamos...